Eu já gostei. É o crush. Opa, eu não cavalo. Ah, vai se fuder, Bruno. Vai começar já. Olha, eu não quero nenhum palavrão nesse vídeo, hein. É o triciclo. Puta merda. Porra. Eita, caralho. É o triciclo, galera. É o triciclo? É. O quimera? Eu não tenho. Ah, eu tenho, eu comprei. Eu não tenho. Mas tem ele aí original. Tem ele aí, personalizado. Não vê que esse papo de que não tem pra pegar o bagulho não, viu, Claudio? Mas a minha baixa tem três rodas. Pô, que bate é essa, então? Pô de bate. É bate na cabeça da minha rola. Porque tá lá escrito lá que é pra chinera. Não tá escrito que é pra bate. Você está com o pau no olho. Mas vem cá, tá escrito ali que não pode fuder o careca? Tá, exatamente. Tá escrito ali em inglês. Vamos lá, hein. É, don't not fode o careca. Ih, quem começou essa furinha aí? Ó, tem uma coisa pra dizer antes de começar essa corrida aqui, que é o seguinte. A vida. Meu Deus do céu. Por que que você fez isso comigo? Ah, me derrubaram, cara. Nossa, você de bosta. Mas você vai falar? Toma cuidado aí, galera. O que você tinha pra falar? Ah, cara. Não, não. Pera aí, não empurra não. Pera aí, pera aí. Empurra não, empurra não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ai, se subir ninguém nessa porra. Não empurra não, empurra todo mundo. Vai. Nossa, eu adoro essas corridas. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. Sai. Sai daí, cara. Ah, que saudade que eu tava, velho. Eu tava com muita saudade dessas corridas. Calma, diabo. Calma, Cláudio, safado. Caralho, cara. Aí, alguém bate no meio aí, por favor. Não, não. Pode ser daí. Sério, não, não. Vai, Dinata. Você tá preso, Dinata. Aí não sai mais, não. É, vamos todo mundo se matar pra não dar o Dinata. É, para, Bruno. Para. Para, velho. Cara, eu acho que eu não treco no meio, velho. Foi bom. Agora eu parei, Cavaco. Ah, parou o caralho. Cláudio, pode mostrar o dedo aí, Cláudio. Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo devagarzinho, mas tô indo. Olha só, velho. Aê, aê, boa. Olha isso. Acelera que vai, Cláudio. Acelera que vai, acelera que vai. Vai, Bruno. Porque não vai funcionar, velho. Vai, Bruno. Acelera com... Estou me enganando aqui, Bruno. Estourou meu pneu? Pneu do seu lugar. Meu pneu está... Não tem pneu blindado. Olha aí. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Não sou eu, Bruno. Vamos lá, vamos na moral. Traga o dinheiro. Vai, ó. Ó, vou me derrubar. Vambora, Cláudio. Estoura aí, ô filho da casa. Não, a gente tá indo, cara. Não, de nada. Tá vendo que tá preso ali, cara? Ninguém tá indo. O oxe, o demônio tá atrás. Mas estou lá também, Cláudio. Caralho, vamos ajudar aqui. Tá indo, tá quase lá, quase lá, Cláudio. Quase lá, Cláudio. Vai na minha frente, vai na minha frente. Vai de cara. Olha aí, cara. Caiu fruta, meu. Aeta, Cláudio, com o pneu fodido. Todo lascado. Mano, calma aí, gente. Vamos tentar fazer o bagulho na moral. Vamos, vamos. Mano, então vocês estão aí, velho. Sem boca, aqui, ó. O jogo virou, hein, Cavalho. Pera aí. Não, mas não foi, não. Ah, não, velho. Bora, Cláudio. Caralho, cara, eu caí. Caralho, cara. Ai, ai, não, 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 não. Ai, eu te empurrei. Ah, o moço quebrou, cara. Parou. Tinha que ter ido no embalo. Ô, Cláudio, vai no embalo, senão você vai cair. Que merda, velho. Eu vou, eu vou. Nessas corridas aqui, eu gosto de ficar atrás da galera. Calma aí, cara. Para de bater, pô. Deu pra ir com o pneu furado. Deu pra ir? É, eu tinha que ter ido no impulso. Cara, é simplesmente me derrubar, velho. Não é passar. Eu vou ficar aqui também. Ah, de nata. Por quê? Não vou sair daqui, né? Não vai sair, não? Pera aí, pera aí, cabra. Vai sair, não? Não vai sair, não? Pera aí. Sai daí, sai daí. Quero ver se não vai jalar, ó. Quero ver se não vai sair, não. Quero ver. Pera aí. O que ele tá falando atrás aqui? Pera aí, Demônio. Onde eu fiquei, cara? Ah, mano, caramba. O Dinato é um perda. Caralho, Cláudio, como é que eu passo daqui, mano? Ô, Dinato, sai daí, Dinato. Sai logo daí, diabo. Ah, eu tô nervoso. Vai devagar, pera aí. Eu sou um viado. Ah, mas ninguém tem culpa. O Bruno é um cuzão. Eu fiquei preso. Eu fui, eu não, cara. Eu tô lá na frente, vai, Cláudio. Os caras tão sumindo lá. Ah, não, velho. Ah. Pera aí, Cláudio, vou tentar te ajudar. Pera aí. Não, não, pera aí. Eu tô indo na moral aqui. Mas só tem o Cláudio. Não, o Gostini fez. Eu não tenho corpo, mano. Eu fiz. Ai, caralho. Pronto, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá, gente. Aí, Cláudio. E aí? Nossa, quantos pneus aqui, velho. Caralho, mano. Ai, ai. Pera aí, olha o que aconteceu com a minha morte. Ah, não, mano. Eu tenho o Paxon dentro. Por que que eu lixo? Eu tenho o Paxon. Paxon? Que cor é essa? Paxon. Nossa, velho. Caiaca, vai. Caiaca, vai. Ai, caralho, caralho. Ai, não, não. Não. Tem que clarear o cavalo. O caminhãozinho aí é ruim. O caminhãozinho aí tem que ir de uma vez, tá ligado? Não, não, não. Tem que ir devagar. Devagar? É, devagar, devagar. O caminhão laranja é devagar. Então vai, vaza. Ai. Ai, que fome. Eita. Ai, consegui. Opa. Porra, como é que vai devagar com essa porra dessa moto maluca? Vai daí, careca. Eita, porra. Meu Deus. Mano, é impossível você ir com essa moto. Não. Eu tô chegando aí, o guaximinho. É devagarzinho? Cavalando, tá cavalando. Ai, caralho. Vai, careca, vai. Ah! Ah! Boa, cavalo. A moto não vai junto. Eu vi aí, cavalo. Vai, Bruno. Nossa, não sei como é que isso aqui não explodiu, velho. Interessante se explodir. Nossa, cai só assim, mano. Caralho, deu um beijo, cara. Nossa, como é ruim fazer esse caminhão, mano. É, nossa. Essa quimera, essa moto tá vindo. É fudida demais, né, velho? Ai, devagar, devagar. É pior que o quadriciclo. Que isso aí, que isso aí, cara? Toma no cu. Nossa, ele tá drivijando, meu caralho. Acho que tem que ir direto, mano. Tem que acelerar ali, eu também. Ai, tomar no cu. Se fudeu, otário. Eu penso a dar uma moto no cu aí. Caraca. Moleque, essa corrida é muito boa. É muito boa mesmo. Ah, cara, me empurraram. Foi isso mesmo? Não é possível. Claro, pô. Você é o caralho. Não, ninguém te empurrou. Ah, mas que são, velho. Ué, como é que... Ah, nossa, tá a plataforma aqui, moleque. Ela escorrega aqui. Como é que vocês passaram nesses escorregos? Caralho, elevadorzinho, que animal. Ah, socorro, velho. Ah, foi na entrega. Ah, não. O Fox te passou, cara? Não. Você não, Caí. Eu passei. Ah, eu vou na moral, eu vou na moral. Ele não empurra, não. Pera minha frente. Você vai cair. Ah, caralho. Funciona. Na moral, na moral, na moral. Aí, aí, mano. Aí, na moral foi, na moral foi. Embrazei, gente, eu embrazei demais, cara. Eu gosto de bolas, mano. Caralho, pera aí, pera aí. Quem passou aqui? Ô, Claudio, como é que eu passo aqui, mano? Como é que passa aqui? Do que, do que? Eu não sei. Eu tô no checkpoint final. Ah, tem que pinar? Pinei fácil. Ai, Caí. Nossa, mano, quase deu um ataque no meu coraçãozinho aqui. Ih, Cavaco, cê fudeu aí. Também nunca tinha dirigido essa merda. Eita, porra. Faz parte. Eu tô indo no fineco. Nossa, tem pneuzinho, cara. Eu tenho um checkpoint. Tá embaixo, tá embaixo. Ah, mano, tá indo de boa, cara. Eu fiz medo. Não, não precisa esperar, não. Vai, querida, vai, querida. Oi? Não, pera aí, pera aí. Ai, querida. Mas, cara, eu tô preso isso aqui. Puta que pariu. Não, 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 não. Não faz isso, não. Ai, ai, ai. Não, cara. Mano, é muito mais, cara. Não, 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 não. Não faz isso, sua puta. Como é que você tá na corrida, Cavaco? Fudido. Não, motinho, Cavaco. Cadê você aqui? Ah, já era, vou cair. Tô chegando. Ah, cara, tá andando aqui. Ah, véi. Que vida é essa? Ô, Klox, imagina aqui, cara. Não, eu tô preso aqui atrás. Ah, véi. Ai. Ai, ai. Mano, essa moto faz que o teste real... Ai, cara, que que... Ai, pneu. Não, mas não é pior que o quadriciclo, cara. O quadriciclo é pior aí. Bruno, fica parado aí, fica parado aí. De nada, sai de aí. Me bate aqui, pô. Não, não, não. Eu vou ficar preso. Desgraçado. Que loucura. Não dá, véi. Caralho, olha isso aqui, mano. Que maravilhoso. Ah, eu vou ter que passar de novo nesse galão de gasolina do satanás. De novo? Ai, vai, vai, moto. Vai, moto. Porra. Ah, mano, que escorredor. Caralho, quem é o diabo que tá aqui atrás de mim? É você, né, Cavaco? Eu não vou te zoar, não. Tá doidinho, né? Tá doidinho, né? Não, caralho. Ih, tem que voltar. Não vou, não, sério, não. Tá muito difícil isso aqui, véi. Ah, meu Deus, cara. Agora você eu já não sei, né? Ah, eu não vou zoar, não. Caralho, essa moto é muito estranha. Uh! Vindo um lugar ali, escroto, hein? Peraí. Operante. Ah, mano, vai tomar no c... Vai tomar no c... Não, não, Cavaco, dá uma pancada aqui. Cooperação. Não, errou. Errou, errou. Peraí. Sai, 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 sai. Vai, dá rézinho. Ei, cara, peraí que eu garrei aqui. Aí, vou dar ré aqui. Ah, eu acho que ninguém passou, mano. Passei. Não, ele passou de mim aqui. Vai, diabo. Ah, boa, Cavacão. Ah, agora eu garrei. Ah, que merda. Caralho. Peraí. É o checkpoint aqui mesmo? Olha a linha de roubar isso aqui. Restaurou? Restaurante. Ah, vamos lá, Cláudio. Vamos lá, vambora, vambora. Vamos lá, 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 vambora. Boa. Guaxinola em primeiro lugar? É, mano. Não, 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 não. Guaxibola? É. Terminou a guaxibola? Terminei. Caralho, é isso aí, velho. Eu já tava em primeiro faz uma tempão já. É, os caras não reconhecem a habilidade condicional do Guaxinola. Condicional? Eu nem peguei o triciclo. Ah, é por isso, né? Bandido, safado. Você pegou o quê? Eu peguei um de duas rodas. Tem vergonha na cara não, Guaxinim? E eu aqui te parabenizando? Mas era um veículo mó bosta, velho. Ah, tô sabendo, tô sabendo, tô sabendo. Pra que lado que é essa? Era um bem bosta. Era um bem bosta, era uma cuma. Não, era aquele que não empinava. Ai, volta. Não, Cavaco. E agora? Imagina uma moto que não empina. Ah, vou voltar tudo, mano. Olha isso, que tristeza. Tá, eu vou no banheiro, jenta a senhora. Ué, peraí, eu tava correto, Cavaco? Acho que não é aí não, Cavaco, tá errado. É mesmo? É. É ali embaixo. É aqui, Croz, é aqui, ó. Ô, inferno. Eu queria roubar pra tu voltar. Ah, mano. Eu só queria... Mentira, eu pensei que não era mais mal. Agora fodeu. E agora tem que voltar. Vai lá, Cavaco. E agora pra eu voltar eu vou encontrar com quem? O que que acontece com a minha moto aqui? O Croz. Não, 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 Cavaco. Tu minha me ajudou naquela hora lá e eu não sou tão cuzão a ponto de te derrubar. Mas você caiu de novo, né? Ai, caralho. Mas sacou não é, né, Cavaco? A gente vai se encontrar aqui, ó. Sempre. Eterno. Pois é. Não é mentira, é mentira. Pode ir lá, pode ir lá. Agora é sério. Agora pode ir lá porque eu... Eita, porra. Pode ir lá porque eu quero terminar isso. A não ser que eu desse uma roubada, não é mesmo, Croz? Exatamente. Ai, Cavaco, aí dá pra você roubar. Tá contando já? Tá contando, hein, seu? Vou até me jogar aqui, ó. Tá, mas se eu puder. Sai, Fox. Eita. Eu roubado. Ai, ele ficou nessa posição aí, cara. Ô, Fox, fala a verdade. Foder o careca é bom demais, não é, cara?